O dia também foi de espera na Câmara Municipal de uma nota ou mesmo da presença da Secretária de Saúde na Casa Legislativa Municipal. Ela garantiu que se pronunciaria aos vereadores em relação às seguidas mortes de recém-nascidos que vem ocorrendo em Pinheiro. A secretária não apareceu e a esperada nota não foi enviada. Na cidade, cresce a preocupação, principalmente pela omissão das autoridades, que sequer vem a público dar explicações sobre o que vem acontecendo no hospital. Em menos de uma semana, três mortes. Algo difícil de acontecer até em cidades com deficiências maiores na saúde em relação a Pinheiro. Ela tinha muito medo de ir para lá, tanto que se ela não tivesse, de repente eu ia mandar ela para São Luís que eu não ia aceitar ela aqui nesse materno. Só que a gente sabe a segunda dessa maneira. Negligência médica, porque se na hora que ela chegasse, se tivesse feito cirurgia, eu tinha evitado isso. Poucos médicos, falta de estrutura e de medicamentos, ou mesmo o descaso. Muitas dessas podem ser a razão para o grande número de mortes em um hospital que já foi referência e onde hoje se entrega uma criança morta em uma caixa de sapato para os pais. Quero saber que solução nós vamos ter para esses casos que estão acontecendo, que esse não é a primeira vez. Então nós temos que dar um basta nisso, que isso não é... aqui não foi um filho de cachorro que morreu, foi uma criança inocente, que não sabia se defender. As autoridades não se pronunciam. No último caso, a família suspeita que o bebê tenha morrido por ter adquirido uma infecção hospitalar. Só achei estranho, falei para a minha filha, ela disse que não era preciso colocar aquele negócio, tinha que ficar assim. Só que eu achei estranho, porque eu já tive seis filhos e tudo no hospital. E eu nunca tinha visto uma coisa assim. Nunca tinha visto ter uma criança num dia e no outro dia, cinco horas da manhã, dar um banho com o imbigo daquele jeito. Tinha que banhar na hora que nascesse. Se houve negligência nesses atendimentos e se a última morte foi causada por uma infecção hospitalar no materno infantil, até agora fica só nas denúncias das famílias e na omissão das autoridades. Eu vou convocar para a próxima sessão agora, que a Comissão de Saúde da Câmara se reúna, para nós conversarmos e irmos até a direção do hospital materno infantil para colher os dados, saber qual realmente é a causa da morte dessas crianças. Porque se antes a população já estava com medo de ir para o hospital, hoje não há uma gestante que tenha segurança em ir para o hospital anteno materno. Infelizmente, é essa situação que se encontra aqui em Pinheiro. Devemos procurar o Ministério Público para que o Ministério Público também entre no caso, para saber por que tanta morte de crianças no materno. Enquanto as mortes ocorrem, algumas autoridades se preocupam mais com o teor das imagens mostradas na TV. Só que, na realidade, essas mesmas autoridades deveriam se preocupar em cobrar explicações para o que vem ocorrendo em Pinheiro. Então, vamos lá.